Renda deu, renda dá Conecia vê a chica só vendendo renda Hoje em dia tem uma casa, vou ter quem venda Dizem que mulher rendeira não pode viver Quem se vira noite e dia vem quem pode ter Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Oi, renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Conecia vê a chica se pagar imposto Hoje em dia ela paga até com muito gosto Paga imposto sobre a renda do lucro que tem Pois a renda que ela fez está rendendo bem Renda deu, renda dá Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Oi, renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Conecia vê a chica só vendendo renda Hoje em dia tem uma casa, vou ter quem venda Dizem que mulher rendeira não pode viver Porque se vira noite e dia vem que pode viver Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Oi, renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Vou deixar o Maranhão e vou pro Ceará Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Renda deu, renda dá Eu quero uma rendeira para me casar Renda deu, renda dá Renda deu, renda dá